Do campo, é pra passar a frente, bloqueia bem o chute. Zagueirão vendido, bateu pro gol. Golaço! Gol! Tá com frio, pega esse lençol goleirão. Que cavadinha, sem chance de defesa cara a cara. Agora, pode deixar tudo igual. Salve, Emiliano Martínez. A marcação se perde, caminho livre pra ele. Pega o goleiro, olha o rebote. Agora foi, só que não. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Tem espaço, dá pra descer. Gol! Ele pegou mal na bola, jogou de zagueiro, só recuou pro goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali, não tinha como perder, tava de cara pro gol. Todo mundo ligado no Papo Gomes. O argentino é um dos destaques hoje, Caiova. Joga e joga muito, Vilani. Tem muita habilidade com a bola. E sempre exige muita atenção da marcação. Estão jogando pra matar o jogo. Apita o árbitro, é falta. E zagueiro, gol! Elisson, tão vício de muito longe, Caio. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Bonita finalização. Beijou a trave antes de entrar. Agora... Livre, na cara do gol. Gol! Do Mbappé! Campeão do mundo! Ele mostra que tem o perfume que a bola gosta. Segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra pra você. Até aqui. Tudo igual no placar. Pode fazer pra desempatar. Na trave. Tá viva. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Que chance boa pra desempatar, que eles perderam agora. Mattson! Meu Deus! Golaço! Gol! Em dois tempos, Caio! Tá salvando o time. Principalmente na primeira bola. Que defesaça. Vai empatar. Atenção! Gol! Pra empatar o jogo. Muda tudo! Sem tirar o mérito do gol, mas eu acho que dava pra pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Pênalti marcado para o PSG. Vai cobrar pra ampliar a vantagem. Defendeu o pênalti. Neymar, bola direto na área. Gol! Uma atrapalhada. Ele mandou contra o próprio gol. Um gol contra sempre. Baixa o moral. Vamos ver a reação. Segura, procura a jogada. Paulo Dybala. Que bola, enfiado do Dybala. Vai receber livre. Bate na trave e vai embora. De volei, ele quase faz um golaço. Me conta, Caio. Conclusão com um chute muito difícil. E foi por muito, muito pouco que não conseguiu marcar o gol. Passa errado. Deu de presente. Martial. Passa, se livra. Gol! 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 Está 1 a 0. O Maré foi com... Para a pipoca, perdeu o gol no comecinho. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. O árbitro marca falta para o Tottenham. Vai avançando com a bola. De longe! Gol! Maravilha! Que espetáculo de gol! Olha como ele pega bem na bola. De letra. E esbanjou categoria e confiança. E a falta para o Manchester United. Falta! Falta para o Manchester United. Gol! Que nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas. No travessão, está em jogo. E a bola vem tranquila para a defesa. É para benzer a trave que deu uma ajudinha, Caio. Lembrou muito aquele lance do Palhuca na final da Copa de 94. Brasil e Itália. Busca na internet aí, molecada. Carrega no ataque. Tem gol para o... Vira o cruzamento. Bom, a chance para o gol. É agora! Gol! Para ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Para jogar mais tranquilo agora. Está jogando soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Está muito a gosto. Pegou a bola. Deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Ah, isso eu gostei. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Defendeu. Tem bola em jogo. Intercepta a bola no ataque. E está marcado o pênalti. Chance de... Ampliar a vantagem no final. Mas não tira. Tem perigo ainda. Recuperam a bola. Já vem o ataque. Esse é Vini Júnior. Cruzamento. É na segunda trave. O zagueiro está vendido. Hum, a arbitragem teve que parar o jogo. E parece que não é fita. Não é cena. A lesão pode ser séria. E aí viz. E aí . . . .